Placar Eletrônico, oferecimento Cerveja Antártica, simplesmente a melhor. Das avenidas de São Paulo, você já pode ver o Monte Fuji. Dos olhos de Buda, você pode ver as luzes de Paris. Das planícies da Austrália, você pode ver os arranha-céus de Mancada. Você pode ver o mundo nas asas da United. Venha voar com a companhia que está unindo o mundo. Venha voar pelos seus amigos da United Airlines. O melhor equipamento, o melhor treinamento. Você tem tudo para vencer. Só falta Nutramente Esporte. Uma combinação perfeita de nutrientes para aumentar o desempenho do esportista. Nutramente Esporte. Repõe tudo o que você perde, sem engordar. Nutramente Esporte. O nutriente de alto desempenho. Você não pode perder. Disney World, em Orlando. Ou Euro Disney, em Paris. Conheça Disney World e a Euro Disney com quem conhece tudo de Disney. Os profissionais da Estela Barbos. Coordenação Tia Augusta. Estela Barbos. Das avenidas de São Paulo, você já pode ver o Monte Fuji. Dos olhos de Buda, você pode ver as luzes de Paris. Das planícies da Austrália, você pode ver os arranha-céus de Mancada. Você pode ver o mundo nas asas da United. Venha voar com a companhia que está um lindo mundo. Venha voar pelos seus amigos da United Airlines. Resumo da ópera. Em discos, fitas e compact disc, som livre. Futebol 92. Nesta quarta, Barcelona e Sampdoria. A grande final da Copa dos Campeões. Jogo que vai decidir qual o melhor time da Europa. Barcelona e Sampdoria. Ao vivo, direto de Londres. Nesta quarta, 3h15 da tarde. Oferecimento Raider. Use Raider e dê férias para seus pés. Itaú. Você merece um banco com a sua cara. E Kaiser. Uma grande cerveja. O un museu. a gente que a gente já teõe a oportunidade. Uma grande Mỹ.